olá pessoal junto misturado aqui tô aqui mais uma vez um local muito bacana que fazer uma prospecção aqui ó local que tem muitos cristais olha só cê tá doido puro cristal puro e no lado da montanha pessoal olha só coisa mais linda estou aqui no entardecer aqui ó vou mostrar pra vocês aqui no mineração antiga que estou andando aqui ó quatro olha aqui pessoal a quantidade de minério que tem que é cristal muita malacaxeta aqui pessoal é um touro antigo olha aqui pessoal a quantidade de malacaxeta que tem aqui olha muita coisa né se tá doido olha aqui só que o pessoal antigamente não tinha experiência fazer o túnel logo em cima do topo do morro aqui ó aqui eu tô em cima do topo do morro aí não vai achar nada por cima aqui só umas micazinha mesmo agora você vê por cima que já dá essas micas ó você imagina o mineral que tá aqui embaixo que tá embaixo tamanho dos cristais o negócio aqui é poderoso muito promissor aqui ó olha aqui ó a quantidade de malacaxi região muito rica pessoal muito rica borradão de quartos aqui olha só vamos dar uma volta aqui os quartos quartos sozinhos aqui vou mostrar pra vocês as montanhas e B aqui embaixo no chão aqui ó e aqui no cume da montanha pessoal ó os quartos aqui é muito cristais só que porém o pessoal antigo não soube trabalhar e não achou os minerais aqui bom acharam mas não o mineral melhor né os berilos aí olha só por cima aqui ó isso aqui pessoal a trilha de eu sigo a referência aqui da trilha dos motoqueiros cara passa aqui de moto aqui a 100 por hora aqui andando com os dois aí eles vão colocar as terras para as pedras para para trás e eu vou achando aí o cafézinho plantado aí o correto pessoal que fez aquilo aqui ó quando rola a montanha aqui né deveria ter feito lá embaixo uns 100 metros abaixo aqui ó que essa montanha deve ter uns 800 metros de altura olha aqui para vocês mostrar para vocês aqui um um pequena rota de quartos que tem aqui olha o tamanho você tá doido por cima em você imagina o que tem por baixo desse trem pessoal é isso daí eu tô ficando com esse vídeo por aqui se você gostou deixa vocês com essa paisagem bonita aqui ó se você gostou fique ligado nos próximos vídeos Deus vai no nosso canal aí valeu tamo junto